Olá a todos! Sejam muito, muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Então, eu estou aqui a fazer o meu vídeo na minha nova câmera. E estou muito feliz, hoje é o meu dia de anos. E por isso eu decidi partilhar convosco algumas das minhas fotos ao longo dos tempos, assim, nos aniversários e tudo mais. E eu gostaria muito de vos agradecer a todos por todas as mensagens, por todas as chamadas que vocês já fizeram para mim. E pronto, então, este é o vídeo, é só assim um mini-vlog, porque eu vou-vos explicar. Para quem está a perguntar, ah, vais fazer vlog do aniversário, vais fazer vídeo, vou sim, mas ainda não vai ser lançado agora, vai ser só lançado para aí em finais de outubro e início de novembro, porque eu vou explicar. Eu vou ter, como eu já tinha dito, três festas. E então, basicamente, eu em vez de estar a postar vlog 1, vlog 2 e vlog 3, eu vou postar um único vídeo, vai ser um vídeo de longa duração. Acho eu, não é? Porque eu ainda não o fiz, as coisas ainda não aconteceram, não é? Mas pronto, eu vou depois juntar tudo, ou seja, as filmagens que eu fiz ontem à noite, as filmagens que eu fizer hoje e ainda as filmagens que eu vou fazer nas festas, não é? Que ainda vêm aí. Depois eu vou juntar tudo e vou colocar num só vídeo, por isso é que eu estou a dizer que se calhar o vídeo vai ficar grandinho. Não sei. Mas pronto, quando for a altura de eu postar o vídeo, que vai ser por volta de 26 de outubro para aí, vocês vão poder vê-lo e depois eu vou também dizer-vos, talvez pelo Snapchat, Instagram, Facebook. Vocês já sabem, pelas redes sociais todas, não é? E pronto, e também estou à espera de fazer um vídeo das minhas prendas e tudo mais, nem que vocês gostam muito desse tipo de vídeos. E eu também, e por isso eu vou fazer um vídeo desses. Ao longo do, depois do outro vídeo, eu vou mostrar logo tudo. E pronto, é isso. Eu espero muito então que vocês gostem deste vídeo, que deixem o vosso like, que comentem e subscrevam o canal, porque eu, lá porque hoje é os meus anos, e eu decidi fazer deste vídeo um bocado especial, não é? Eu vou então deixar aqui algumas fotos de tudo o que eu passei ao longo destes anos todos. E pronto, é isso. E então vamos lá começar o vídeo. Muitos beijinhos e tchau, tchau! Tchau! Muitos beijinhos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí